Você está procurando notícias, análises, informação e a opinião de quem realmente entende do que está falando? Então desligue agora! Você vai ouvir podcast Desinformação. Desinformação com Arthur Petri e Tiago Carvalho. Desinformação com Arthur Petri e Tiago Carvalho. Pegou, né? Eu não me acostumei a falar 2023 ainda. Eu falo 2021 às vezes e dois às vezes. Eu nem sei que ano a gente está. Eu não tenho nenhum ano na minha mente que eu me engane, entendeu? Pra que ano? Eu estou zerado. Pra que que o Júlio César fez ano? Pra cobrar imposto, né? Cleópatra fez ano. Imposto, eu acho. Pra organizar direitinho. Se não tivesse ano... Tinha que criar muitos meses, né? E não tivesse meses. Tivesse só semanas e dias. Ah, semana passada, semana... Ia ser muito mais legal porque as festas iam ser imprevisíveis. Como assim? Porque todo ano eu sei que tem Natal é uma bosta. Que é a mesma merda. Mas o cara ia inventar uma festa do nada? É, é. Daqui três semanas... Eu não tenho como falar mês que vem porque não existe mês. Daqui três semanas vai ter o... Mas aí o cara ia falar daqui três semanas. Vamos encurtar esse... Daqui três semanas, vamos falar em dezembro. Não, não, não. A gente não pode cair nessa tentação de facilidade. Porque senão a gente cai no loop infinito de repetições. Tem que ser tudo espontâneo. E o preço, se pagar por isso, é ter que ficar calculando. Daqui três semanas... Daqui dezessete semanas, Petrinho, vou fazer uma viagem. Dezessete semanas? Ah, quando tiver faltando três, eu calculo. Porque aí vai ficar mais fácil. Aí sim, beleza. É assim que a gente leva a vida. E os dias? Dia tem também. Ah, dia vai ter. Da semana? É, normal. Não vai ter. Não, existe ontem, anteontem. Tá, tá. Ah, eu lembro aquela vez. Muitos anteontens atrás, que a gente fez aquela coisa. Lembra? Quando especificamente? O dia que você tava passando mal, de gripe. Vai ser assim, entendeu? Essa vai ser a lembrança. Essas vão ser as referências. A gente lembra dos fatos em si, não da... Um pouco depois... De acordar. Um pouco depois de amanhecer o dia. Quando clarear o dia, você faz... Você toma café, faz exercício. Dá uma meditada e lê 30 páginas de um livro. Quando você acabar, isso, a desinformação estará começando. Ainda funciona. Funciona. Como é que o pessoal vai se organizar pra assistir? É, é assim que eu tô falando. Todo mundo tem que viver a mesma vida, então. Acorde ao nascer. É, por que alguém vai acordar e não vai meditar, comer alguma coisa, se exercitar e depois fazer 30 páginas de leitura? Por que as pessoas não fariam isso? Então a gente organizou os dias, horários e datas porque cada um vive uma vida diferente. Que é uma grande bobagem, é aí que tá o erro. É aí que tá o erro, todo mundo deve viver igual, né? Porque só tem um modo bom de viver. Um. Que é acordar cedo, meditar e ler livros. E se exercitar. Os outros são horríveis pra você. É, acordar e ficar na cama. E gente que acorda e continua na cama e liga só o Netflix, assim, da cama. Ou o celular, né, que é o pior. É. O cara já pega o celularzinho aqui e bota perto aqui também, né? Não é nem longinho, assim. O cara acorda e põe aqui e fica. É incrível como as pessoas cavam as suas próprias depressões e ficam mal depois, né? Eu tava conversando com uma pessoa e ela falou assim, não, que minha mãe tem depressão. Ela não consegue fazer as coisas. Ela acorda, abre o celular e fica no TikTok o dia inteiro. Por que será? Até anoitecer e come da cama também. Por que será? Talvez eu consiga entender por que ela tem depressão. É que chega uma hora que a... Mas o que vem primeiro, né? O hábito ou a depressão? O hábito. Será? Às vezes a depressão te leva ao hábito. E aí começa uma retroalimentação. De onde a depressão começou do nada? Não sei. O meme do desequilíbrio químico de serotonina? Puta meme. É meme? Não sei o que é isso. Ah, tem gente que fala que a serotonina... Pra tirar a responsabilidade de si sobre as suas próprias cagadas, elas falam, não, depressão é falta de serotonina no cérebro. E esse ano, inclusive, um estudo definitivo que comprovou que falta de serotonina não causa depressão, não causa ansiedade, não é a causa dessas coisas. Ainda que você inunde o seu cérebro de serotonina, você pode enganar essas doenças por um tempo, mas elas ainda estarão lá. Não foi a falta de serotonina que causou essas doenças. O sintoma dessas doenças, entre eles, está a baixa de serotonina. O sintoma dessas, mas não é a baixa anterior à doença que causou a doença. Então ela existe por si só. Ela existe por cagada e negligência da pessoa. Essa é a realidade crua e meio fria que as pessoas, às vezes, não estão prontas pra escutar. Ou seja, tem seus business, se exercitam, pegam o sol e ainda assim tem essas merdas. Tem depressão? É. Quer falar sobre isso? Diga, qual a sua opinião? A identificação com o ego acontece de todas as formas, inclusive pelas formas positivas. Ganhar dinheiro, ter posses, ter qualquer coisa, leva à intensificação do diálogo dentro da própria cabeça, que é incessante, a pessoa vai se aprofundando naquilo ali, depressão, ansiedade, toque, até, em último caso, bipolaridade, esquizofrenia, significam a intensificação exacerbada e doentia da crença que você é essa voz na sua cabeça. Mas as pessoas que têm bons hábitos ainda têm isso? Porque são hábitos externos, os hábitos internos ainda são cagados. de interiorização, de ir pra dentro e perceber o que você é ou não é dentro dessa bagunça. Entendi muito bem, mas tudo bem. Quer fazer alguma pergunta específica? Não, não tenho nenhuma pergunta pra fazer porque eu não entendi muito bem. Todo mundo tem uma voz na cabeça que fica comentando tudo o tempo inteiro. Sim. Quando você acredita que você é essa voz que tá propondo essas soluções pros problemas, não vai treinar não, fica aí deitado. Sim. Não vai trabalhar hoje não, fala que você tá doente. Toma só mais uma cerveja, bate só mais uma punheta, joga só mais uma partida de LOL. Sim. Quando eu acredito que eu sou essa voz que está produzindo essas soluções, eu começo aí, me fudei pro buraco. Quando eu começo a obedecer o que essa voz propõe. Hum. É isso. Quando eu obedeço demais, ela fica grande demais, poderosa demais, aí eu começo a ter doenças. Posso ter várias. Mas em nenhum momento pode ser tipo um câncer que surge? Um câncer? Você pode ter um câncer no cérebro. Mas não vai ter. Pode ser que nenhum câncer que só surge, o cara pode ter os melhores hábitos, comer bem, fazer tudo certinho, aí surge um câncer de repente. Não, se investigar, tudo no universo demanda uma causa, inclusive fenômenos psíquicos. Tudo que existe no universo demanda uma causa anterior a ela que tenha gerado aquele efeito. Isso aí é batata. Nada surge do nada. Só os cientistas que acreditam que algo surgiu do nada, chamado universo. Já percebeu como os cientistas são céticos menos uma coisa? Tipo, cara, se você acreditar em um milagre, eu explico o resto todo sem precisar de Deus. Se você aceitar a existência de um único milagre... Que é o Big Bang. E você aceitar ele e não falarmos mais sobre ele e a gente aceitar que um milagre aconteceu, o resto eu explico sem precisar de Deus. Eu consigo falar que Deus não existe. Você vai se aceitar que tem um milagre. Que é o Big Bang, que é o Deus deles. Você só chamou Deus de Big Bang, cara. Foi a diferença entre nós dois. Você pegou e criou uma palavra bonitinha, Big Bang. Pra acreditar que tudo é mero acaso, você precisa acreditar que no mínimo um milagre aconteceu. Não tem como não ter um milagre acontecido. É engraçado que os ateus usam o argumento contrário contra quem acredita em Deus. Já viu aquele argumento do Rick Gervais? Aquele meme de Facebook chato pra caralho. Nossa, muito chato. Que ele tá numa entrevista lá com um desses caras de talk show. Aí ele usa um meme do Orkut pra provar que Deus não existe. Ele fala que ele não acredita em todos os deuses. E qualquer pessoa que acredita em Deus é tão ateu quanto ele. Porque a única diferença é que você acredita em um e não acredita em 9.999, que são o número de deuses que existem. Então você é ateu pra maioria dos deuses que existem, só não pra um. Então todo mundo é ateu. Bobagem absurda. É uma bobagem absurda. O cara confunde a representação de Deus que cada cultura criou com Deus, especificamente Deus. Então se você não acredita em Thor, em Zeus, você é ateu. Thor é um deus também, né? É o filho de Odin. Ah tá, se você não acredita em Odin, você é ateu também, que nem eu. Eu só não acredito em mais um deus. O cara tá preso no mundinho das nomenclaturas e dos rótulos, né? É, das formas. O deus de não sei o que lá, o deus de não sei o que lá. Você acredita no deus da Etiópia? Não, então você é ateu também. É só ele calar a boca na casa dele de olho fechado e investigar a fundo por que que eu existo e tudo vai demandar uma fonte. E no final vai ser a mesma. Não interessa o que você chama ela. Não interessa que um cara lá no Havaí chama de não sei o que lá. E um cara na Islândia chama de Odin. E um cara na puta que pariu chama de Jeová. Onde que tudo isso tá acontecendo? Exato. Essa é a minha pergunta pra você, Henrique Gervais. Exato. O cara começara o podcast brigando com o Henrique Gervais. Mas é chato esse negócio de ateu dele. Falando em ego grande, né? Tava discutindo com o Henrique Gervais. Não, o cara que faz show sem microfone, faz com o show com o microfone da Britney Spears. Da Sandy, né? É, ego giganteiro. Michael Jackson. É só as pessoas mais piradas que podem usar isso, né? É. Vamos listar aqui. Michael Jackson, completamente. Madonna, total. Britney, endoidou completamente também. Cara de programa de tarde na Record também. Usa o Rodrigo Faro. Sandy Jr. É. Lembra que o Emílio usou uma época? Tá usando ainda? É, usa até hoje, né? Endoidou, né? Puta. Então é um sinal claro, né? Endoidou. Tirou o microfone da frente, endoidou. Você não quer nem ter o trabalho de fazer isso aqui quando você vai argumentar alguma coisa e virar pra câmera. Qualquer coisa que a sua boca fizer tem que ser captada, é isso. Como ousa perder alguns milésimos de segundo de áudio que sai da minha boca. Até a respiração tem que sair. Olha aqui agora, tudo que sai da minha boca tem que ser televisionado. Todo mundo no stand-up faz show com o microfone na mão. O Rick Gervais fala, não, vou fazer que nem um mago aqui, que nem um cara que tá dando uma palestra. O cara continua durante o dia, tá ligado? Tipo, o Emílio sai da rádio e vai na Dirce e ele ainda tá ali. Tipo, ele não pode despertar. Ele tem que gravar aquilo. Não, Emílio, isso não vai pro arma. Não, mas grava. Deixa isso gravado. Deixa eu ficar com esse negócio aqui. No HD. Saindo num canal lá na Pan. Bom, você que está no YouTube aí nos assistindo, como sempre, acesse aí o sacocheio.tv que nós estamos ao vivo aqui no sacocheio.tv barra live às 9h12 desta manhã. Se você quiser nos acompanhar e nos ajudar a manter o desinformação a continuar existindo aí pela eternidade, você acessa o sacocheio.tv, assina a plataforma e você vai ter acesso aos nossos programas transmitidos com exclusividade lá no sacocheio.tv. Vai ter acesso também ao arquivo dos programas passados completos. Você vai ter acesso aos grupos do Telegram, onde você pode ligar pra cá pra ser humilhado. Você também vai ter acesso ao link do RSS Feed, que é um linkzinho que você pode adicionar no seu aplicativo de podcast favorito pra poder baixar os episódios do Desinformação e ouvir eles offline, tá bem? E também você vai ter aquela sensação maravilhosa de estar apoiando o Desinformação, tá bem? É isso aí. Também temos a KTO, né? KTO.com. Usa o nosso cupom de bônus aí, que é o DESINFO. Você acessa KTO.com, coloca o nosso cupom DESINFO. Você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. KTO a bônus. Inclusive, quarta-feira tem Inter e Fluminense e quinta-feira tem Palmeiras e Boca. Os dois primeiros jogos terminaram empatados. E aí dá pra fazer uma apostinha legal aí no Inter e Fluminense, Palmeiras e Boca. Tá em que pé? Inter e Fluminense foi 2x2, Palmeiras e Boca foi 0x0. Tá em qual avos? Semifinal. Quem ganhar vai pra final. Boca foi quanto? E Palmeiras? 0x0. Mas vai dar Boca, o Palmeiras tá mal. Eu acho que vai dar Boca. Mas o Boca também não é aquele Boca que a gente conhece. Mas o Boca é sempre o Boca, né? Mesmo que não seja aquele Boca, é o Boca. Times que são sempre aquele time. É. Boca, eu acho que é o único. Eu acho que o único time que é sempre o mesmo time é o Boca. Nunca vai ser fácil pegar Boca no Labombonete. Vai ser sempre um caralho esses caras. Vai ser sempre porrada. É. E quando jogam fora de cara. Torcida ameaçando, torcida racista. Imitando macaco. Vai ser sempre igual, você já sabe como é conhecer. Vai mudar os nomes dos caras. Como foi de Lula pra Boca ou de Boca pra Lula? Foi de Boca porque o... Você tá falando de racismo aí, de chorar e aí do Lula falar que ele não queria parecer feio. Ah, brasileiros... E as pessoas choraram. Que não são frágeis. E o Lula é um deles. É, as pessoas começaram a chorar porque o Lula falou isso. Tipo assim, até quando você vai depender de alguém estar agindo da melhor maneira possível pra você ficar bem? Essa é a frase. Até quando a fonte do seu bem-estar vai ser algo externo a você? Puta, é isso aí. Enquanto a fonte do seu bem-estar for algo externo a você, você sofrerá. Agora foi José Buda, hein? É. Mas é literalmente isso que tá escrito nas escrituras. É. Enquanto a sua fonte de bem-estar for algo externo a você, você vai ser um escravo. E você vai querer controlar o mundo cada vez mais. Qual é a definição de escravo, cara? Outras pessoas decidem coisas sobre a minha vida. É. Só que o cara acha que tem que ser algo físico, né? Tem que ser algo... O cara consegue enxergar, ele não consegue perceber que ele se colocou numa posição de escravo mentalmente. Se a pessoa conseguir te causar sofrimento psicológico ou emocional, é muito pior do que ela conseguir te causar só sofrimento físico. É. Você não se deixar dominar por ela. Se tudo que a pessoa pode te causar é sofrimento físico, você continua livre. Se no seu interior você ainda tá íntegro. Agora, se você se desintegra por dentro com alguma coisa, aí você é escravo assim, 100%. Mais do que um... Porque o escravo, o escravizado que tá ali trabalhando fisicamente, ele tá numa condição ali e tal... Ainda que dure a vida inteira, é uma condição que ele pode tentar escapar, alguma coisa assim, né? Ele não tá fiel ao que ele acredita. Agora, o escravo emocional e psicológico, esse aí é escravo até a alma, né? Sabe que é daí que eu acho que vem a nossa crise aqui no Brasil, na sociedade brasileira. Essa é a fonte de achar que os outros têm responsabilidade sobre o que eu sinto e querer controlar o mundo exterior e deixar tudo perfeitinho até o momento que não me machuque mais. E essa é a semente de todo o autoritarismo que tá acontecendo, de censura, de perseguir Leolins, essas porras todas que a gente fala aqui. Ah, Segunda Guerra também. Essa é a semente. Qualquer porcaria foi isso. Qualquer porcaria tem a mesma raiz lá no fundo. E que eu acho que linka com essa coisa da gente tratar nós mesmos como coitadinhos e vítimas do argentino que cometeu racismo. Isso vai sendo alimentado pela mídia e vai deixando as pessoas cada vez mais fracas, esperando que o exterior deles seja organizado. E quando isso acontecer, eu vou ficar feliz. Isso nunca vai acontecer. Então a gente fica numa bola de neve de sofrimento e tristeza da mídia falando que você tem que chorar quando o cara te xingar. E assim vai, 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 vai. E a gente vai pedir cada vez mais governo cuidando da gente. Eu acho que essa é a semente da ruína que está por vir. Às vezes eu saio falando coisa que eu nem sei de onde vem. Caso exista um apocalipse e de fato Deus vai rapar tudo aqui, vai separar o joio do trigo. Você acha plausível que quando está chegando perto desse fim dos tempos, as coisas fiquem mais acirradas? Tipo assim, esses sintomas que você está falando das pessoas serem controladoras do exterior e que tem o ego maior do que o mundo inteiro, isso vai se exacerbando. Tipo, no final essas coisas vão se acirrando. Quanto mais chega perto do fim, mais intensas vão ficando essas loucuras. Acho que quanto mais medo as pessoas têm, mais a realidade do que já está instalado na mente dela vai se expressar. Entendeu? Acho que não. Quanto mais clima de medo a gente tem no ambiente, mais automatizado o teu comportamento vai ser e vai sair o que já está instalado. Mas é aquela pergunta, isso é causa ou consequência? Então, por isso que eu acho que falam que tem que se preparar. Para o final dos tempos. E eu acho que se preparar é isso. Entender essa dinâmica que a gente está falando. Para quando chegar o ponto de medo, o maior que vai existir, você está pronto para lidar com isso. E você não vai querer que os outros resolvam para você e você vai embora em paz. E quem estiver com medo na hora do juízo final vai para o inferno. Vai ser o medo, a grande régua. É, porque você não se preparou. Você não encontrou Jesus. O que é essa calma? Interessante. Por isso que eu acho que o apocalipse vai dividir isso aí perante esses termos. Cara, o que eu estou falando? É. Não estou entendendo nada. É incrível como a gente às vezes fala coisa que a gente se reparar bem, a gente nem acredita naquilo. Esse é o meu trabalho. O tempo inteiro. Por que eu estou falando isso? Eu também... O que eu acabei de falar? Por que a minha boca está aberta, cara? Saindo algo. Eu cheguei no ponto que eu não acredito mais em nada. Não, você também não. Eu só saio falando o que vier na minha cabeça. E espero que seja engraçado. Às vezes não é, mas eu espero que seja. Eu aposto. Cada coisa que sai da minha boca é uma promessa que eu acredito que depois daquilo eu vou me sentir melhor. Mas nunca é. O melhor era sempre ter ficado calado. É sempre. Eu estou desassociando agora. Bota o Não Creio em Mais Nada do Paulo Sérgio. Você já ouviu essa música? Não. Não Creio em Mais Nada. Paulo Sérgio? Paulo Sérgio. É um cantor antigasso. Que era como se fosse o Soco Cheio Podcast da MPB, entendeu? Tinha lá a Elis Regina, o Roberto Carlos, o Caetano Veloso. E tinha esse cara aí. Mas assim, você pode concluir tudo isso que ele concluiu e abordar de maneiras diferentes. Você pode cantar as mesmas coisas com um tom de voz de felicidade por ter descoberto tudo isso ou ficar triste porque você descobriu que a sua vida é sofrer. Você pode falar exatamente essas mesmas coisas começando assim. Muito bem, senhoras e senhores. Eu descobri que a vida é sofrer, cara. E dar essa notícia, entendeu? Pelo menos você descobriu algo sobre a vida. Isso é um avanço. O que você descobriu não é ruim nem bom. É você que não gostou do que você descobriu. Então se você enunciar isso... A sua expectativa era que o seu destino fosse ser feliz. Isso. Se não existe expectativa e só uma curiosidade que descobre as coisas, qualquer descoberta é simplesmente uma descoberta. Ela não tem caráter positivo ou negativo. As coisas são positivas e negativas em relação a uma expectativa pré. Exato. Ele descobriu uma coisa maravilhosa aqui. Só que ele ficou mal. E aí fez uma música triste. Ele podia fazer uma música feliz falando as mesmas coisas que ia combinar. Exato. Não, ele descobriu algo dentro dele. Mas é... E ele chamou aquilo de sofrer. Ele deu uma... É. Ele deu uma palavra pra aquilo. É. Mas no fundo, no fundo as coisas não tem nome dentro da gente, né? As coisas a gente sente. E a gente dá um nome e categoriza como mal ou bom. Você interpreta de um jeito X ou Y. Mas no fundo só tem um negócio lá. E você pode escolher a sua interpretação. Esse é o segredo da vida. Você pode escolher que essa descoberta foi legal. E feliz. E aí você vai se libertar. Mas isso não seria ser um trans? Trans tristeza também? Eu sou triste, mas eu... Eu me identifico como feliz? É. É. Mas o futuro é isso aí, não é? Cada um vai ser um... É engraçado... É que tudo é desconstruído, na verdade. O único... O único... Dá pra você ser trans tudo, né? Dá. A única coisa é ser trans... O que não dá pra escolher ser é bem da cabeça, ter um shape maneiro e ser feliz. Essas coisas não dá pra você ser trans. Escolher ser isso. O do shape dá, porque os gordão, os plus size, eles falam que eles são belos. Então eles se identificam como algo bonito. Ah não, mas isso não os faz ter o shape. É isso que eu tô dizendo. Mas é que o shape em si é uma construção social também. Entendi. O shape que ele tá é o mais bonito agora. Entendi. Porque não existe padrão de beleza. Então isso aí, ele até consegue... Ele consegue pegar na desconstrução aí e transformar em outra coisa. E o sofrimento interno que a pessoa passa? Isso aí não dá pra ela dizer, né? Ou dá? Você acabou de dizer que dá, né? É isso que eu tô dizendo. Você acabou de dizer... Não, é o cara descobrir o que ele tá sofrendo, mas... Isso é libertador? É. Agora, mas o... Agora você veja. Certo. O gordão que... O gordão... A gordona plus size que finge que não... Ou, sei lá, ela diz que tá tudo bem, que ela tá se sentindo bonita e ela não tá sofrendo. Ela transmutou o sofrimento ou ela realmente não sofre? Isso é uma questão que só no interior dela ela sabe, na casa dela, quando ela deita no travesseiro. O que você acha? Cada um sabe de si. Eu acho que sofre. Se pudesse apostar. Sofre. Se eu tivesse que apostar, entre sim e não, sim. Essa turma que fica no Instagram falando que se sente bela, do jeito que é, com aquelas banhas caindo. O ato de pegar o celular, ler o negócio e se sentir movido, compelido a digitar, é uma negação da realidade, né? Tipo, eu digitando essa coisa, é melhor... Tipo, não tá bom o suficiente eu parado sem digitar nada. Pra esse momento ficar completo, eu tenho que digitar essas coisas aqui e falar. Isso é um sofrimento já que a pessoa... Preciso fazer uma história mostrando pra galera que eu tô bem com as minhas banhas aqui. Isso, isso, já é sofrimento. Já é uma expressão clara de sofrimento. Eles falam que é pra conscientizar pessoas parecidas que elas podem também sentir isso. Ah, sim, ninguém quer admitir que eu tô fazendo isso porque eu tô sofrendo e eu quero um alívio pro meu sofrimento. Ninguém vai assumir isso nunca. Eu tô fazendo isso pra conscientizar a população. Essa é a desculpa de todo mundo que tá sofrendo. Só estou falando isso pra conscientizar. Eu nem faria, eu tô de boa aqui. Só tô fazendo o que eu quero que todo mundo fique que nem eu. Feliz e bem. Tô fazendo churras aqui em casa, pessoal. Você falou que eu não me divirto. Tomando uma cervejinha aqui. Eu me divirto, sim. Esse cara enlouqueceu. Completamente. Você viu o recente? Porra, eu dou uma olhada às vezes no... Todos esses caras endoidaram. E pensar que naquela época do tô fazendo churrasco aqui, a gente achou que ele tava maluco. É. Você vê que o buraco nunca tem fim, né? Não. Ele só vai. Só vai, cara. E termina do pior jeito possível sempre. Assassinato. Ódio. Raiva. É. Tá aqui ele, ó. Esse cara endoidou. Humberto Matos, do Saia da Matriga. Até mudou o nome do canal dele. Endoidou de uma maneira, cara. Sem precedentes, né? Todos esses caras endoidaram. É um negócio incrível como a política acaba com as pessoas. Conheça a sacocheio.tv Aqui você encontra programas bons demais pro YouTube. Sendo assinante do sacocheio.tv, você vai ter acesso aos seguintes programas. Desinformação. Ao vivo, às segundas e quartas, às nove da manhã. Muito bom dia pra você que está ouvindo o Desinformação desta segunda-feira. Carja Preta FM. Ao vivo, aos sábados quinzenais, às dezesseis horas. Estamos de volta no Tarja Preta FM, nesse sábado. Notas sobre notas. Nosso programa musical apresentado ao vivo pelo Tiago Carvalho. Aos sábados quinzenais, às vinte horas. Muito bem, queridos. Da Sacocheio TV, está começando Notas sobre Notas, seu programa musical. E os clássicos. Cagando e andando. Toda quinta-feira e podcast Saco Cheio. Toda sexta-feira. Em 2022, graças aos assinantes, nós construímos o nosso estúdio. E passamos a transmitir alguns programas ao vivo. Sempre que estivermos no ar, esse banner vai aparecer na plataforma. É só clicar e acompanhar. Além disso, você terá acesso a todos os podcasts feitos desde 2019. Para você que quer baixar os episódios e ouvir offline, basta clicar nesse botão. Cada podcast tem um link de RSS feed privado e exclusivo para assinantes. É só adicionar no seu aplicativo favorito, acessar com seu login da Sacocheio TV e você vai poder baixar qualquer episódio para ouvir onde quiser. Para participar dos grupos de Telegram, basta clicar nesse botão e clicar em Grupo do Telegram. Lá você vai se manter atualizado sobre os últimos episódios lançados, saber quando estamos ao vivo e receber avisos gerais. Além desse grupo principal, alguns podcasts têm grupos exclusivos. Como é o caso do Taxa Preta FM, que você acessa clicando nesse botão e por lá você pode nos ligar e participar ao vivo com a gente. Outro benefício para os assinantes é o grupo do Aderiva Podcast. Lá você pode enviar a sua pergunta para o convidado do dia e terá prioridade em relação a quem acompanha pelo YouTube. E para saber quando a sua assinatura vai esperar, é só clicar aqui. Ir em Assinatura e lá você terá todas as informações que precisa. Esse é o sacocheio.tv O Ian Neves é o único cara que corta o cabelo e fica parecendo mais uma mulher. Só aumentou a idade da mulher que ele parece. Agora ele saiu de universitária da USP para a tia Carmen. Lésbica da USP. Gostou desse beat? Fiz, eu me invitei agora. Imagina se você tem cabelo comprido, você corta, você fica mais parecido com uma mulher. Não tem ninguém que faz isso. Não dá para fugir, né? É, o seu destino é ser mulher, cara. Você é a única trans que eu acredito. Que está dispensado, né? Porque não é... Deus fez para ser mulher mesmo. Não tem o que eu possa fazer, cara. Isso é uma baita trans. Eu me divirto sim. Estou aqui na... Será que ainda tem aquele vídeo? Vamos ver aqui. Será que ele apagou? Ah, lógico, né? Não, mas estava no ar há pouco tempo. Porra, deletou. Puta, era legal aquele vídeo, hein? Um idiota útil. Trabalha na Brasil para lê-lo. Ele nem sabe quem ele está servindo. Caralho, as pessoas são completamente loucas, cara. É, e está piorando, né? Puta que pariu, bicho. O foda é quando você começa a conhecer pessoas que pensam parecido com você. Aí fodeu. Porque aí você se junta na sua própria loucura e cada um aumenta. Aqui já está dentro de si. Legitima, né? E aí fode. Aquela pequena dúvida de será que eu sou maluco, ela some. É. Por isso que o caminho é a anarquia e o individualismo. Não dá, cara. Que é a única maneira de você, sei lá, se conhecer ou ficar bem. Cara, é cabana no meio das montanhas. Nunca mais falar com o ser humano. Aquele vídeo que a gente viu um tempo atrás na desinformação aqui, um cara que foi, não sei se foi para o Alasca, ele construiu a própria cabana, aprendeu a mexer com madeira, com coisa, com máquina. Tem uns animais lá, ele cuida, tem a casa. E ele já vive lá há, sei lá, desde os anos 80, assim. Ele já é velho. Sozinho? Sozinho. Ele vai uma vez por mês, assim, na cidade. Só para ver o que ele não está perdendo, né? Acho para vender alguma coisa que ele produz lá e depois ir comprar algumas outras coisas. Tipo coberta, sei lá. É isso que é estranho. Eu não confio em mim mesmo, em bando. Entendeu? Por isso que eu não gosto muito de participar de grupo, de nomenclatura e me identificar como alguma coisa. Porque eu não confio no que pode acontecer comigo se eu entrar numa dessas. Então... Eu posso ficar cego e daqui a pouco eu estou... Sabe? Por outro lado, quando eu fico um fim de semana inteiro, por exemplo, sozinho, dentro da minha casa, sem abrir a boca, sem falar com ninguém, e eu saio segunda-feira na rua para me enfiar no mundo de novo, eu me sinto meio maluco, assim. Eu me sinto meio... Tipo, as pessoas estão no ritmo ali e eu estou, tipo... Essas pessoas falando... Caralho! Você se acostuma... Você fica meio louco quando você fica meio isolado. Eu acho que é porque quando você sai do sistema, que a gente acabou fazendo, não totalmente, mas saímos da roda dos ratos, e a gente olha essa realidade quando a gente sai de casa para vir para cá, é bem impactante mesmo. Eu também sinto meio... Fico estranhando tudo, assim. Como que isso aqui se sustenta? Como é que isso aqui funciona? Como é que essas pessoas estão claramente muito mal por estar vivendo essa vida? É a base da existência de tudo, do sistema, da economia e tudo. Eu acho que é isso que a gente estranha. Porque a gente está muito fora desse... Mas ao mesmo tempo dentro. A gente não está mergulhado no sistema, mas a gente dá umas pisadinhas às vezes. Eu acho que esse é o impacto que dá. Não sei se tem a ver tanto com ficar sozinho e tal. Porque eu acho que é até uma coisa boa você ficar sozinho com seus pensamentos para encarar o mundo depois. Você vê as coisas de uma maneira melhor, eu acho. Não é isso? É. Eu estou... Estou pensando. Hoje está filosófico. É muito louco mesmo eu chegar aqui, por exemplo, aqui no prédio e ver que tem... A pessoa passa um terço da vida dela num lugar que ela odeia, meu. Faxinando, né? Limpando as coisas. É foda, meu. Imagina ser uma pessoa que não realizou seu sonho. Deve ser uma porra. Cara, eu estou todo dia com esse medo de que eu... Que eu acabe tudo e tenho que voltar para essa vida normal. É, ainda que não acabe tudo, um dia vai acabar o que... Deco vai ficar velho, vai morrer, vai... sei lá. Não, não. Eu espero morrer com o meu sonho acontecendo ainda, entendeu? Por quê? Não sei, porque eu acho que depois que você sai da... Sei lá, da caverna do Platão lá, você não consegue voltar. O problema da caverna do Platão é que todo mundo acha que está fora. É, mas eu digo assim, no sistema econômico de trabalho a gente está fora. Certo. Um pouquinho fora porque a gente depende ainda do dinheiro, a gente precisa do banco. A gente não está completamente fora, mas assim, em comparação a alguém que tem que trabalhar num trabalho formal, que pega trânsito e tal, a gente está meio fora. Sim. Eu não conseguiria voltar agora. Talvez, talvez o ser humano se adapta, obviamente, na hora do aperto eu conseguiria. Mas assim, falando agora, eu não conseguiria voltar para a caverna do Platão. Mas vamos supor, Petri, você voltou para ser produtor de uma rádio, lá de Porto Alegre. Você voltou para Porto Alegre e vai ser produtor lá numa rádio. Chega lá... Olha, Arthur, não sei o que, está a hora, tem que ter um entrevistado, combina com ele chegar, não sei o que. Você ia ver o link lá, não sei o que. E você ia estar lá com os papéis na mão, os telefones para ligar para o cara. Sabendo que eu vivi isso aqui... O que que exatamente você não ia aguentar fazer? Tipo assim, porque são só ações. É, eu ia fazer, mas eu ia... Sentindo tristeza. Eu ia... Puta que pariu. E aí os podcasts saco cheio iam ser bons. É. Iam ser nível... Se eu tivesse tempo para fazer, né? Ah, mas você ia ter. Porque se você ia trabalhar de 8 a 5 ali... Ah, vaza um trecho, eu perco o emprego. Você ia fazer de noite. Entendeu? Não dá. Aí você ia voltar e falar, galera, Patreon, manda aí... É, começar do zero e voltar o saco cheio de TV. Depois de 10 anos, ter outro saco cheio de TV. É por isso que eu não acredito tanto assim... Em liberdade. Eu acho que o destino é... Tipo, se tirarem tudo agora aqui, acabar saco cheio de TV... Daqui 10 anos, você vai estar vivendo de uma coisa similar. Tipo, é isso que era para acontecer. Eu lembro do Louis C.K. que ele falou... O cara perguntou, se você perdesse tudo agora e virasse mendigo... Você acha que se... Não, você trocaria de vida com um mendigo? Aí ele falou, claro, porque o mendigo ia virar um baita comediante, ia ficar rico... E eu sei que eu ia conseguir virar um comediante de novo. Eu ia só no próximo... No Comedy Club mais próximo, ia fazer tudo de novo, ia chegar aqui de novo. É meio que essa é a ideia. Podem tirar o que você tem, não o que você é. E o que você é, cria o que você tem. O que você é, cria o que você tem. Se você perder tudo o que você tem, você ainda é aquilo. Você ainda, daqui cinco anos, você vai ter tudo de novo. É verdade. É o que você é, não é o que você tem. O saco cheio é o que você tem, não é o que você é. É, é uma expressão do que eu sou. Então é natural que você, existindo no mundo, tenha produzido isso aqui. Isso aqui é o resultado da sua existência e do seu conteúdo que ninguém consegue ver. O seu mundo interno, que só você tem contato dentro da sua casa, lá, e consigo mesmo. E se externalizou dessa forma aqui. Se isso for tirado, o interior ainda tá aí, que é a fonte produtora disso aqui. E aí vai de novo. É um ciclo. Sim. Talvez não da mesma forma, com o mesmo nome, com o mesmo formato, mas algo análogo. Sim. Que vai espelhar, que vai ser um espelho do que tem dentro. É por isso que se você der, um cara que é mendigo, aqui eu vou escorrer isso de ser mal interpretado, o cara que é mendigo por vocação, você der cem mil na mão dele, daqui uma semana ele vai estar na rua de novo. Tipo, é aquela coisa ali, assina do cara, bicho. Não dá pra tirar artificialmente o cara dali. O cara vai voltar pra ali. Tem uns que estão ali, por circunstância, porque foi demitido, ficou sozinho no mundo, a família toda morreu. Você dá a grana, o cara se restabelece. Mas não tô dizendo isso, tô dizendo que tem um cara que é aquilo ali, entendeu? Sim. Tem os caras que ganham na loteria e gastam tudo. É. Continua pobre, sem de vida, e o cacete. Não tem uns caras que ficam ricos, ganham heranças, sei lá o quê, e o cara continua mecânico lá, todo dia indo lá, cara, eu não sei, eu só faço isso, eu só fiz isso a minha vida inteira. E o cara pega lá, vai no carro lá e continua lá fazendo. Ele faz provocação, né, que é algo maior do que... Que é o que ele é, independente, independe do que ele tem. É. Por exemplo, se eu ganhasse um bilhão de... Tipo, dinheiro de... Foda-se. Fuck you, man. É, se eu ganhasse fuck you, man. Um bilhão de dólares. Eu ia lançar álbum. A cada dois anos, talvez, a cada um ano. Sim. Eu ia lançar álbum. Eu ia... Eu ia atender pessoas como terapeuta, de graça. Eu ia tentar ajudar pessoas que estão sofrendo psicologicamente. É. O que você deveria fazer da vida pra ganhar dinheiro é aquilo que você faria de graça se você fosse bilionário. É. Duas, duas arpinhas. Duas arpinhas. Porra, essa me impressionou. Enquanto saia da minha boca, eu fiquei assim, caralho. Eu tô chegando lá, eu tô chegando lá. É, eu tô chegando lá. Caralho, essa frase vai ser boa. É assim, né? Caralho, é bem assim. Quando eu tô sem grana numa frase, putz, essa aqui vai ser legal. Essa aqui vai ser legal. Pá! E é legal pra caralho. E às vezes não, né? Pensar que vai ser legal, interrompe. Que é o que mais acontece, né? É igual pensar que... Vai ter o orgasmo, né? Não? Não sei. Não me indivíduo com essa vida de solteiro. Orgasmo? Ouro o quê? É um jogo de PS5 isso? É um aplicativo? Não, porque você já tá lá na terceira. Já no terceiro tempo ali. E você não sabe se você vai conseguir ter orgasmo, né? O primeiro... É só dor. Primeiro é... É só dor. É tipo... Já tá tendo distensão muscular aqui, já. Já sinto. Você não sabe se o orgasmo, se meu pau tá caindo. Então, aí você não sabe. Aí você vai... Puta que... Vou conseguir. Você sente que... Caralho, saiu. Caralho. Só que aí, quando você pensa, vou conseguir. Puta, aí... Ah, essa é a maior parte das frases que a gente fala na vida. É um orgasmo que não deu certo. Interrompido. É. E aí, até raras vezes a gente acha a frase certinha. Mas não, eu recebo muito... Você deve receber muito e-mail também, assim. Eu... O que que eu faço da vida? Eu tenho 18 anos aqui e eu não tenho a menor ideia. É, experimenta. Você tem que... Você tem que investigar dentro de você. Que todo mundo tenha a resposta. Só que as pessoas negam pra si mesmas a resposta do que elas querem fazer. Por quê? Porque elas... E elas estão viciadas em validação dos outros. É. Perguntar pros caras. Perguntar pras pessoas. É, a família fala... Não, esse negócio aí de... Guitarra não vai dar nada. Seu negócio de podcast não vai dar nada. Negócio de comédia não vai dar nada. O que o cara quer fazer mesmo, a sociedade invalida. Só que se você perguntar pra um jovem de 15 anos, o que você faria de graça, sem precisar ganhar dinheiro, o dia inteiro... E jogar logo. É. Aí é foda. Então, o globalismo conseguiu, tá certo? É. Porque antigamente o menino ia responder assim, tocar piano, sei lá... Jogar bola. Lutar. Sair na mão. É. Jogar bola. Caçar. Gosto de caçar. Arrumar PC. O jovem antigamente gostava de arrumar PC. Formatar HD. Dar dinheiro. É. Eu tenho um amigo que... Inclusive é ouvinte aqui. Que o trampo dele é esse. Os caras dão o computador lá que há 5 anos não limpa. Aí ele pega. Aí ele vai... Ele faz os vídeos também. Ele vai com calma assim. Parafuso. Você vê que o cara gosta, tá ligado? Cada parafusinho ele tira. Aí ele tira com o maior cuidado assim. Aí ele bota aqui. Aí ele tira as pecinhas lá. Aí ele vai... Tem um spray que é de oxigênio só de ar assim. Puta, é maravilhoso ver o cara trabalhando. Se ele fosse bilionário, ele continuaria fazendo. Qualquer trabalho, se for feito com esse tipo de carinho e concentração, vira uma arte. É. Todo trabalho que é feito por vocação é uma arte. Arte é isso. É quando o trabalho encontra com a vocação. Quando o salário vem através da vocação. É. Isso é a arte. Tem tchutia que é artista então? Faço porque gosto? Tem. Tem artista em todos os cantos. Em todos os lugares. E tem músicos que são até famosos que estão ali no palco cantando, mas não são artistas. É. Você vê que o cara não é um artista. Tá ali por ocasião, né? Porque rolou. Porque vendeu, sei lá. Pois é. É uma indústria, né? Mas você pode ser um entregador de iFood artista. Você entrega de um jeito tão legal. Eu acho que essas coisas da modernidade. Tu acha que não? Essas coisas tipo entregador de iFood, Uber, Rappi, jogador de LOL. Essas coisas vêm pra destruir a alma humana. Mas e o taxista? Existe uma arte no taxista? Porque aí tem aquele... Aquelas bolinhas, né? As bolinhas que... Tem tudo. Tinha uma arte do taxista que não tinha o GPS. Então ele decorava na cabeça o mapa da cidade. Sabia os horários. Cheguei no Rio uns meses atrás que eu fui lá. Cheguei da rodoviária e falei... Ah, Copacabana, rua, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele fez assim, beleza. Foi dirigindo e me deixou em frente. Ele não olhou nele, ele não fez nada. Era táxi? Táxi. Um amarelinho? É. Então o taxista era o artista do trânsito. Eles são malandros porque pra você pegar Uber você tem que dar uma volta, sair pela puta que pariu. Se você sair pela saída normal é só táxi. É, tem que atravessar e ficar no sol esperando o Uber. Mas o táxi é caro pra caralho. Ah, foi 65 reais. Ah, comi uma merda então. Uber ia dar 40. É bom, você ainda financia um artista, né? Exato. Financia um cara que tem um Santana. Puta, Santana é bom. Bonito. Puta que pariu. Santana não, amarelo? Porra, aquela direção grande. De caminhão. 2.0, deve gastar. Por isso que eu vou dar 65. É. Bebe gasolina igual o caralho. Melhor que um Fiat Mobi, que é o que mais tem no Uber. Caralho, eu vou te dizer. Eu vou parar de pegar... Uber, Comfort, ainda tem... É bom. Tem uns Corolla. Mas esse é o Black, não é? O Comfort também. Às vezes mistura. O Black é certeza que vai vir uma coisa pica. O Comfort é meio que uma roleta. Eu posso pegar um Mobi no Comfort? Não. Um Kwid? Não. Um... Cara, porque eu fico... Cara, tem uma coisa que transcende o meu budismo. Que é o Mobi e o Kwid. É entrar num carro e a minha cabeça bater no teto. Eu tenho que fazer assim, ó. Se eu fizer assim no Mobi... E os joelhinhos? Os joelhinhos perto do assento do... Ah, é? É, o cara tem que ficar meio assim, ó. E o porta-mala, ele teve que colocar coisa no porta-mala do Mobi? Ah, às vezes eu vou fazer show, tô com violão, né? O Mobi não vai. Não, isso aqui, ó. O Mobi não vai. No Mobi não dá nem pra matar alguém e levar esse cortejado no Mobi. Dá pra pôr essa caixa aqui. Não dá. Pô, você sabe que o cara que tem o Mobi não é assassino, né? Porque um corpo não entra ali. Ele nunca imaginou. É, se eu matar alguém um dia, ele nem cogita ser um assassino. Ora, o santa não. O santa não cabe um casal. Até um casal, né? Você pode matar dois jovens. É um casal. O santa não é foda. Minha família tinha um santa não quando eu era adolescente. É. Década de 90. Minha mãe tinha um Fiat Tipo. O Tipo é mais recente, né? Um dos 90. Não, anos 90. É. Tinha o Fiat Palio, né? Todo mundo tinha o Fiat Palio. Ainda tem. Fiat Palio ainda tem muito. É. E tinha o Corsa. Puta, o Corsinha era legal. A evolução dos carros dos meus pais foi... Quando eu era... O primeiro carro que eu lembro dos meus pais era um... Tempa. Era um Uno V. O Clássico. O Clássico. A caixinha. É, aquele quadrado. Aí depois um Gol e depois um Tipo. Puta, isso aí é a família brasileira. Isso aí resume a família tradicional brasileira. Que o Tipo já tinha vidro elétrico, ar-condicionado. Aí foi... É. Tempos de riqueza. Eu acho que o Gol, toda a família teve o Gol. É. E o Corsinha. O Corsinha era bom também. É, meio uma bosta. Era o Corsa e o Celta. É. O Tempra era meio Santanão, né? Tempra era meio bom. O Astra. Puta, o Astra. Caralho. Que era uma versão do Vectra. É. Lembra do Vectra? O Astra, acho que era o irmão mais evoluído do Vectra. É. E o Corolla também, bonitão, né? E o Corolla é antigo, né? Ele parece moderno até hoje. É. Ele é um baita carro, o Corolla. Ele... A versão antiga, meio quadradinha dele, era bonita também. É. O Corolla que é o véio de carro brocha. O Alcemar. O carro de véio brocha, né? O que eu falei? Véio de carro brocha. O carro de véio brocha. Corolão. Pô, mas o bom de Corolla é que ele não dá defeito, né, cara? É, dizem que não dá, né? Não dá defeito. É bom. Quanto será que tá um Corolla? Vê aí. 130 pau, né? Tem que dar uma gola, bicho. Ah, por isso que você tá se contorcendo aí. Tô há 10 minutos esperando o papo acabar. Preço Corolla. Tá com o Mickey aí? Opa. 150 um Corolla. Pô, porra. Porra, eu andei um esses dias aí. Puta de um carro, bicho. O que que é o Corolla Cross? Corolla Cross ele é... Fazer rally? Será que é... Ah, era esse aí que eu andei. Ah, o Cross é uma SUV. Ó, esse aqui, ó. Ah, não, não. Confundi. Corolla Cross. Não foi esse que veio te buscar uma vez? Eu lembro até hoje desse SUV. Foi um bagulho foda, assim, né? Eu entrei num mob e você entrou numa nave espacial. Com as luzes azul, né? É, gigantesco. Eu acho que era esse aí. Quanto será que tá o Cross? Pera aí, o Cross é legal, pô. Eu gosto de SUV. Se o normal é 150, você deve ser uns... Ah, 10 mil a mais, ó. O Cross. Pô, por 10 mil a mais, você pega uma SUV ao invés de uma prancha? Ah, bom demais. Uma prancha. Corolla parece uma prancha. Esse golfinho no negócio, né? Ah, falar em golfinho, eu vi uma marca... Golfinho? De carro. No vídeo do Charles ontem, do Economista Sincero, de carro elétrico que tá pra vir aí, que tá pra aparecer aí, que é foda. Qual? Procura Dolphin. É o nome do modelo. Carro elétrico Dolphin. É, esse B.I.G. É, B.Y.D. B.Y.D. Dolphin. É. Carro elétrico. Ó, é bem coisa de Tesla, né? Essa frentezinha aqui, moderna. É, eu fui num bairro chique em São Paulo esses dias, o que mais tinha era essas porras. É? Carro elétrico. Tinha pra caralho. Acho que tem um aplicativo novo aí, de transporte de pessoa, tipo um Uber de carro elétrico. Ah, é? Tinha pra caralho lá desse aí. Como tem rico em São Paulo, né? Quando você vai lá pra aquelas áreas lá, é outro mundo, cara. É outra coisa. A gente... Pobretões da Vila Prudente. Aqui os pobretões é outra coisa, né? É diferente. Eu fui na Vila Madalena lá, é outra coisa, cara. Nossa, o pessoal bem arrumado. E os Itaim Bibi da vida lá, Vila Olímpia. Nossa. É. É foda. Sabe por que você é de terno num sábado na rua? Tá maluco, cara? E é uns puta carro assim. Tem muita gente muito rica em São Paulo. E um Alfa Romeo esses dias. O que que é isso? Puta, é um puta de um... Eu não sei se é um modelo de carro, aí Alfa Romeo... Porra! Era um antigão, bicho. Coisa incrível, cara. Qual bairro foi? Foi... Era esse aqui? Eu tava indo ali... Vila Lobos é onde? É o que ali? Parque Vila Lobos. Vila Leopoldina, eu acho. É, né? A Vila Leopoldina é por aqui. É por aqui? É. Na Zona Leste? Vila Leopoldina é que pertinho. É? Eu acho que eu tô confundindo, então. Parque Vila Lobos é... Não, é Tatuapé, não é? Não. Não, Vila Romana. Vila Romana. Tá, Pompeia. Tem nome. Ah, não, Vila Leopoldina. Ah, não, aqui tem a... Tá. Vila Leopoldina é perlamento. Será que tem duas Vila Leopoldina? Mas era um pátia de um carro. Vi também aquele... Como que é o nome? Lamborghini. Que faz ser uma barata. Ah, lá é Alto Pinheiros, que é caro pra caralho lá, Vila Romana. É. Lá é caro pra cacete tudo e todo mundo muito rico, meu. Você não sente diferença quando você vai pra bairro de rico? Aqui em São Paulo? Ah, sim. Os caras são muito ricos, meu. Bairro que tem muita gente rica em São Paulo. Bairro que dá vergonha de andar na rua. É. Você não se sente pertencente, né? O lugar. É. Aquele bairro que é o Renaissance lá é qual? É Bela Vista ali? Jardim Paulista, não é? É. Jardãs. Aquilo me dá um pouco. Andar ali e ver aqueles... Os condomínios, assim. Mas pátia, padaria, né? Isso. Padaria que dá vergonha de entrar também. É. Porque, tipo assim... Tem a padaria e tem a padoca, né? O... É. A gente entra em padoca. Aqui a gente... É. Quando a gente vai na Dirce, ele é padoca. Aqui os prédios são tudo iguais. Tipo... Casa véia, né? Mas casa véia. Casa véia e os prédios... A obra, assim, o negócio é tudo igual. Lá é uns prédios diferentes. É um negócio meio artístico, assim. Parece que é feito por encomenda o prédio. Um puta negócio bonito. Ah, os prédios aqui são meio... Prédio comercial aqui. É meio comercial usado. Inteligência artificial, tipo... É o mesmo prédio. Mas eu acho que daqui uns anos essa área aqui de São Paulo vai ficar muito boa. Tem muito prédio novo sendo erguido aqui. Muita obra. Prédio da estação ali tá cheio. Metrô. É. Muita coisa. Sabia que aqui era só fazenda, né? Da Vila Prudente? Há quanto tempo? Ah, pouco tempo. Não pouco tempo. Tem cara mesmo. Era só fazenda e aí o governo começou a incentivar, dar dinheiro pra população, construir suas casinhas aqui pra urbanizar o bairro. Cara, o negócio é que São Paulo tem quase 500 anos, né? Acho que é foda. É? São Paulo tem 460 e tantos anos, por aí? É, fez aniversário recentemente, né? Quantos anos tem São Paulo? Bota aí. Bota aí. É, tem... Quantos anos a cidade de São Paulo tem? 469 anos. E vê quanto... Quando acabou a Idade Média? Fim da Idade Média. Quando acabou a Idade Média? Vamos ver aqui. 1453. Ah, não. Então São Paulo já é a Idade... O que vem depois da Idade Média? Idade Moderna? O que vem depois da Idade Média? Dentro da... Blá, blá, blá. Idade Média é um dos períodos... A Idade Moderna. Que é agora. A gente tá na Idade Moderna que... A Idade Moderna começou com a conquista de Constantinopla em 1453. E se encerrou com a tomada da Bastilha em 1789. Aí é pós-moderna então que a gente tá. Qual idade nós estamos? Qual idade nós estamos? Idade Contemporânea. É, porque sempre vai ser... Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa. Entendi. É, sempre vai ser contemporânea. A Idade Média também era contemporânea pra eles, né? Exato. Todo mundo chamou a sua própria época de... Estamos aqui na Idade Média, aqui na Inglaterra. Estou aqui na Idade Moderna agora. Ninguém falou isso, né? Então começou depois da Revolução Francesa. Tinha que dar outro nome. Porque quando tem um negócio muito importante, acontece... Tinha que ser Idade Digital. É... Viu combinar com o nosso momento. Pós-Revolução Francesa? É porque a Revolução Francesa foi um negócio grande. Agora... 8 de janeiro. Que a criação lá do liberalismo. Mudou as coisas. E tal. É. Só que... Nós já estamos muito longe disso. Tipo... Economicamente. A Revolução Francesa? Tecnologicamente. É. A gente tem tablet, né? A gente tem tablet. A gente não pode estar na mesma idade da Revolução Francesa que tinha a guilhotina. É. A Revolução Francesa terminou em 1799. 1800. Então, tem que estar na hora de começar outra já. É. Mas e aí? E essa que era até agora a contemporânea? Ah, eu acho que a gente... A gente é assim, ó. A gente vai vivendo. Imagina a linha do tempo aqui. A gente vai vivendo e a gente chama de contemporânea. Quando a gente marca daqui pra trás... A gente dá outro nome. Porque passou. Exato. A gente olha pra trás e fala aqueles bárbaros. É. A Idade Média. Aqueles caras tudo médio lá. Então, se desde o final da Revolução Francesa até hoje a gente chamou de contemporânea, a gente para aqui, chama esse período da Revolução Francesa até hoje de idade alguma coisa. Idade da guilhotina. A passada. Não. Por quê? A Revolução Francesa. Ah, não. É, mas é porque foi um dia só, né? Pra chamar 300 anos. Mas foi um dia que marcou o resto daquela idade, né? Idade do liberalismo. E acabou aqui. Agora começa a Idade do Comunismo. É que no meio da Idade do Liberalismo... Teve comunismo. Teve comunismo. Então, é Idade da Confusão, então. Idade do Caos. Pô, é bom porque a gente tá vivendo depois da Revolução Francesa. Idade do Caos. É verdade. Ou ficou meio clichê? Não. Ficou bom. Venderia um livro, a Idade do Caos. Porra, é verdade. Vai, Arthur Petri, com a sua carinha, assim. Aquela caricatura lá em cima, lá. Estamos reescrevendo a história aqui no Desinformação pra você. Organizando as datas. Aquele é bom, mas aquele é meio ruim, né? Foi uma criança que desenhou. Podia ser a capa do livro aquele ali. Idade do Caos. Não, sério que foi uma criança? Foi. Eu não conseguiria desenhar tão bem quanto aquilo ali. Foi a filha do... Atala? Não, foi a filha do cara do cachorro. Ah, é verdade. Um dos primeiros entrevistados da Deriva. É. Cara de cachorro? Não, o cara que é dessa, Cães. Foi a filha dele que fez o... Tem um desenho aqui no estúdio, o pessoal que tá ouvindo ou vendo o vídeo que não tá filmando isso. Tem um desenho aqui na prateleira que é uma caricatura minha que uma filha de um convidado da Deriva fez. Sendo uma criança, eu retiro o que eu disse. Tá bem bom. Tá bom, né? Espero que seja melhor agora, né? Porque você cresceu já. Faz três anos já. Ah, sim, se tiver no mesmo nível, já arruma outra coisa pra fazer da vida. Que não é a sua vocação. A gente pode falar de diarreias na segunda-feira? Eu tenho diarreia toda segunda. Pelo que eu faço no fim de semana. É, então. É brincadeira. É Cepan. Puta. É Cepan de café da manhã. O que você pediu? Um bolo formigueiro. Puta, mas é fome. Faz. Vai anotando. Um bolo formigueiro. 100 gramas de patê de azeitona. Ah, é bom. Eu já pedi. É bom pra caralho. 100 gramas de patê de atum. Aham. 200 gramas de mortadela. É. Puta, é boa deles, hein? Muito boa. E o pão franceses deles? Seis pães franceses. Puta que pariu. Ô, pede copa. A copa deles é boa. O que que é copa? Você vai ver. Só pede. É um pão com recheio? Não. É tipo presunto, mortadela, essas coisas. Pede copa. Ah, tá. Faz um sanduíche de queijo com copa. Tá. Tipo um lombo, um lombinho. É um negócio bom, não sei te falar. É um negócio bom. É defumado? É. Defumê? É defumé. É o presunto do rico. Eu pedi também Carolina, que é um pãozinho. Aí vem a atendente. De calcinha. Vem a Carolina junto, hoje. Não, hoje vem a Sofia. Não, a Sofia não quer. Deixa então. Deixa pro próximo vídeo de semana. É um pãozinho com chocolate. É um doce. E isso é o café da manhã? Comi tudo isso. Quando? Ontem. Domingo. Eu já te falei, o dia de comer merda é sábado. É. Aí eu mandei também. Três hambúrgueres ontem, tô me arrependendo também. Parmégia. O que que deu? Tava mal? Fome? Não, eu comprei congelado no mercado. Ah, isso aí é ruim demais, não faz isso. Não, é um artesanal, só que ele vem congelado. É artesanal? É. Mas é... Eles te enganam, não? É Miguel. É Miguel o violento, esse hambúrguer artesanal aí. Não é carne mesmo, é carne. Duvido. É carne. Eu fiz lá. Lê a embalagem. Era carne. Vai tá lá, tem ácido não sei o que, tem... Soja. Puta que me pariu. O hambúrguer, você pega, compra patinho no açougue, moído. Se quiser fazer um blend, você pega outro moído também. Aí você mesmo faz uma bolinha, amassa. Fica uma delícia, meu. Nossa. O bacon, tá? Não é rolê. Você compra lá o patinho e pede pro cara moer ali um bacon. Uns 300 gramas de bacon. Porra, delícia. E junta ali e faz um bifão. E quando você cozinha, você entra num estado legal mentalmente. O negócio é pegar congelado e põe, faz. Eu cozinhei o negócio congelado. Você jogou onde? No óleo? No óleo. Qual? Soja? Soja, aquele amarelo, girassol. Azeite. Azeite de olívia. Um sprayzinho. Ah, não. Aí é bom. Aí tá. Escaravaliando. Respeito minha alimentação. Botando o cara na parede. Não, eu acabei de dizer o que eu comi. Jogando o hambúrguer dele. Tô em condição de falar nada, né? Tipo, foi muito melhor o hambúrguer que ele comeu do que eu comi. O sprayzinho me pegou. Melhorou. Quando você falou de sprayzinho, já tá bom. Tudo bem. O plot twist, né? O hambúrguer congelado é a punheta da gastronomia. É. Pegar o patinho, moer com a mão. É que nem você pegar ali. É meditação. Meditação, você entra num estado de presença ali. Mas aí o armoço, como é que foi? Armoço foi um parmégia pra duas pessoas. Foi tipo um quilo e meio de parmegiana. Arroz e batata frita. Da onde de parmegiana? Restaurante Molise. É muito bom esse restaurante. É bem caro. Restaurante bom tem que ser caro. Virou terapeuta, agora tá rico. É. Ah, é. Faz as contas aí. Quatro por dia. Você sabe quanto é cada um. Só a parmegia. Só a parmegia. E de noite eu mandei... Eu fiz um rango em casa, mas depois eu pedi um litro de açaí. E aí eu não sei porque eu tô me cagando mole hoje. Porque o açaí é uma merda. O açaí deixa o cara mal. Zero ou com açúcar? Meu. Você tivesse que apostar. Baseado no que eu comi no resto do dia. Você acha que eu fui de zero? Às vezes o cara quer balancear no final do dia, né? Porra, não vou exagerar agora. Pô, com confete, com M&M. Puta, calda de chocolate. Como é que chama o... Jujuba. Sabe uma coisa boa? Tudo que tem. Chimelo. Conheça a sacocheio.tv. Aqui você encontra programas bons demais pro YouTube. Sendo assinante do sacocheio.tv, você vai ter acesso aos seguintes programas. Desinformação. Ao vivo, às segundas e quartas, às nove da manhã. Muito bom dia pra você que está ouvindo o Desinformação desta segunda-feira. Tarja Preta FM. Ao vivo, aos sábados quinzenais, às dezesseis horas. Estamos de volta no Tarja Preta FM, nesse sábado. Notas sobre notas. O nosso programa musical apresentado ao vivo pelo Tiago Carvalho. Aos sábados quinzenais, às vinte horas. Muito bem, queridos. Da Saco Cheio TV, tá começando Notas sobre Notas. Seu programa musical. Em 2022, graças aos assinantes, nós construímos o nosso estúdio. E passamos a transmitir alguns programas ao vivo. Sempre que estivermos no ar, esse banner vai aparecer na plataforma. É só clicar e acompanhar. Além disso, você terá acesso a todos os podcasts feitos desde 2019. Pra você que quer baixar os episódios e ouvir offline, basta clicar nesse botão. Cada podcast tem um link de RSS feed privado e exclusivo para assinantes. É só adicionar no seu aplicativo favorito. Acessar com seu login da Saco Cheio TV. E você vai poder baixar qualquer episódio pra ouvir onde quiser. Pra participar dos grupos de Telegram, basta clicar nesse botão e clicar em Grupo do Telegram. Lá você vai se manter atualizado sobre os últimos episódios lançados. Saber quando estamos ao vivo e receber avisos gerais. Além desse grupo principal, alguns podcasts têm grupos exclusivos. Como é o caso do Taxa Preta FM. Que você acessa clicando nesse botão. E por lá você pode nos ligar e participar ao vivo com a gente. Outro benefício pros assinantes é o grupo do Aderiva Podcast. Lá você pode enviar a sua pergunta pro convidado do dia. E terá prioridade em relação a quem acompanha pelo YouTube. E pra saber quando a sua assinatura vai expirar, é só clicar aqui. Ir em Assinatura e lá você terá todas as informações que precisa. Esse é o sacocheio.tv